Uma das maiores riquezas da canção popular no Brasil e uma que tem certamente em João Gilberto o seu maior artífice é a relação entre palavra e música na canção. Um dos segredos do que é mais característico da canção popular desse ponto de vista tem a ver com a percepção dos ritmos naturais da voz falada. É como se os compositores instintivamente transformassem os ritmos naturais da fala em melodia e é isso que faz a canção. Só que quando se ouve João Gilberto, isso ainda ganha um patamar acima porque ele reforça ao máximo, embora também vá fazer coisas muito diferentes exatamente o caráter natural da voz falada tornada a música. São exemplos que se espalham por todas as gravações de João mas a gente pode ouvir, por exemplo, Segredo uma canção da década de 40. Teu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois E se alguém falando ou alguém cantando? Não é incrível? Ele poderia simplesmente estar dizendo para alguém Teu mal é comentar o passado Só que isso ganhou um contorno um pouquinho exagerado, musical que faz disso a canção Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois O peixe é para o fundo das redes Segredo é para quatro paredes Bom, existem inúmeras formas de pensar a relação da voz falada com a voz cantada Mas João Gilberto intuiu desde o início a riqueza que estava no canto falado Ele exagerou, por assim dizer, algo que já estava lá E que a maioria dos cantores, antes dele, em alguma medida diminuía Fazia mais musical, menos falado Além disso, João Gilberto também, desde o início da sua carreira, é o maravilhoso, o exemplar cantor do microfone Então, percebeu também que era desnecessário para um cantor Encher o pulmão e soltar a voz para ser mais expressivo Que a expressividade vinha exatamente do trabalho minucioso Uma espécie de vida subaquática de cada palavra Onde cada sílaba está sendo dita com uma intenção profunda de sentido do que quer dizer Mas, ao mesmo tempo, pela sua riqueza fonética, sonora, melodiosa e rítmica A gente pode ouvir um outro exemplo Porque é sempre bom ouvir exemplos de João Gilberto Maravilhoso Maravilhoso Vocês percebem como aqui a linguagem galhofeira, malandra, tal Que faz parte do samba original Mas, levado para um outro plano, pela malícia e a astúcia de João Gilberto Com um detalhe que também vai ser característico Se qualquer um de nós fosse tentar cantar esta canção Faria o quê? O que a canção original, na verdade, fazia Que é dividir as frases simetricamente em termos da estrutura de compassos da canção Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor Que o samba, que o samba brasileiro, democrata, é música barata, sem nenhum valor Ou seja A gente está sempre caindo no início do compasso Com a cadência natural que esses versos parecem pedir Agora vamos ouvir de novo Eu vou marcar o início dos compassos e vocês vão ver algo que é muito característico em João Gilberto Que é a capacidade única dele de jogar a frase cantada para frente e para trás Em relação ao pulso que ele mesmo está tocando É uma coisa difícil de imaginar como alguém consegue fazer isso E ninguém consegue fazer como João Gilberto Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar Pode ter que esperar Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba, democrata, é música barata, sem nenhum valor Ele vai levar isso a extremos em algumas canções Isso vai ficando cada vez mais exagerado até na canção E é um exemplo supremo do que a gente vinha falando antes E da capacidade que tem João Gilberto de reinventar as canções que ele canta Quando um minuto passa com cachaça, mistura mais difícil de colocar Não sei Quando Se Se